pessoal vocês estão vendo aqui nesse alto aqui a igreja da boa viagem linda tem um acesso aqui por uma ponte é uma ilha olha que coisa tem aqui ó ó quem quer ir lá passa por ali olha ali tem um caminho também aqui ó olha exatamente aqui ó a pontezinha olha lá o caminho diminui olha lá o caminho pra você subir olha lá que bacana pra ilha né é aqui o caminho a ponte e lá está a igreja da boa viagem muito bonita onde os navegantes agradecem quando chegam aqui em segurança vendo isso é niterói olha os prédios maravilhosos olha o museu à frente o museu de arte contemporânea olha só olha quem tá aqui nessa área da cidade de niterói a visão que ele tem olha os prédios maravilhosos se colocaram numa posição excelente olha o museu aí chegando aqui a imagem do museu olha que esplendor esse museu que coisa mais linda museu de arte contemporânea ali tem mais uma ilha e olha o museu aqui olha o museu estamos passando devagarzinho aqui para vocês terem uma noção que como ele é como ele é grande tá vendo como ele é grande lindo 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 toda a gente ali fotografando tirando selfie e a cidade de niterói está lá no fundo uma visão esplendorosa aqui de niterói no estado rio de janeiro ao fundo você vê a praia de cara aí exatamente olha aí vai devagar olha que beleza gente niterói se apresentando para o brasil de forma espetacular lindo né lindo e olha a tranquilidade de niterói eu tô assim impressionada né nessa parte que nós estamos olha o barulhinho do mar de niterói vai vendo pessoal museu lá longe olha o barulhinho da praia agora você vai ver essa imagem aqui do museu ouvindo esse barulho das ondas muito show hein praia tá aqui ó cidade tá ali ó niterói estado rio de janeiro ao fundo pão de açúcar pois é rodando nas ruas de niterói no estado do rio de janeiro mostrando as ruas dessa cidade maravilhosa chamada niterói a cidade se apresentou com muitas surpresas para nós fizemos filmagens lindas do museu da praia vai ter um vídeo lindo aí pra vocês pra vocês verem como é maravilhoso aqui em niterói niterói olha que prédio enorme 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 que alto não tem nem como eu olhar não dá nem conta de mostrar o museu exato gigantesco rodando em niterói as ruas de niterói você vai conhecendo a cidade maravilhosa de niterói estado do rio de janeiro estamos percorrendo as cidades mais da região da região dos lagos e agora rio de janeiro e agora niterói aqui é saída niterói estado do rio de janeiro vamos esperar o carro sair ali um pouquinho a gente poder mostrar aqui enquanto isso a cidade olha aqui olha aqui estamos por trás aqui de um shopping por isso tem esse movimento todo e as pessoas saindo aqui do estacionamento estacionamento niterói pessoal aproveita esse tempinho aqui que está parado para dar um clique aí no seguir o canal quando você segue o canal e também assiste os vídeos e também compartilha e dá like você a plataforma reconhece isso reconhece que você é uma pessoa que se interessa pelo canal pelos vídeos e te dá um título de super fã esse título você carrega ele junto com seu nome quando você escreve um comentário ou qualquer coisa assim aparece escrito lá super fã legal é muito bacana isso aí então faça isso clique aí no seguir e ative o sininho e hoje a gente está aqui fazendo essa gravação na cidade de niterói estado do rio de janeiro o trânsito parou aqui um pouco mas a gente vai mostrando aqui para vocês o pessoal na rua aí andou beleza vamos lá rodando niterói olha aí olha aí é mais uma praça aí à esquerda é sim legal hein olha aí a cidade olha olha aí é tanta árvore aqui niterói que a gente confunde acho que mas é uma era ali naquele lado ali era uma praça mesmo e aqui é só um arvoredo apenas em volta de uma construção grande é realmente uma aventura muito bacana nós estamos fazendo aqui nessa região do rio de janeiro estamos é numa turnê aqui por toda uma boa parte aqui da região dos lagos chegando em niterói chegando no rio de janeiro estamos mostrando para vocês partes importantes das cidades que passamos e aqui em niterói nós ficamos empolgadíssimos ao ver aquele forte aquele aqueles veleiros aquela é também ali aquela museu né é realmente aqui essa avenida essas praias esse panorama encantador que é um cartão postal que você vê o rio daqui um show realmente de cidade aqui a cidade de niterói no estado do rio então está deixando a cidade com uma impressão ótima aplaudindo aqui a cidade de niterói no estado do rio de janeiro é um até breve mas ainda temos muito muito niterói aqui para mostrar né é tão bom quando você vai num lugar que você tem um gostinho de quero mais se você viu gostou se apaixonou pela pelo que a cidade oferece eu estou dizendo isso seja ela uma grande cidade ou uma pequena cidade cada uma tem seu encanto cada uma tem seu encanto e aqui está a cidade de niterói que estamos mostrando nessa gravação nesse dia e aí e aí e aí